Fala aí galera, beleza? Eu sou o Kisun, e eu vou ajudar mais um vídeo de boa hora, essa vez, todos no canal, como vocês fazem entrevistas aí no título Um mod, galera, esse mod é aquele que você, em vez de você quebrar a árvore inteira, você quebra só o bloco de baixo dela e já cai a árvore, não as folhas, só o tronco da árvore Galera, esse mod, ele é pra versão 0.15.1, porém tá funcionando na 0.15.4 É só você baixar o Block Launcher que tá aí na descrição, vai lá no File Explorer, em Download, aí você clica no mod e importa ele pro Block Launcher Aí aqui você cria um mundo E galera, eu acho que esse mod, ele só funciona com machado, mas eu não sei, vou testar agora Galera, eu vou tá pegando... Galera, eu não sei se esse... Eu não sei se esse mod, ele funciona que você quebrando a árvore na mão Essa aqui tá deitada, então não vai funcionar mesmo Mas eu acho que só é com machado Aí eu vou tá fazendo machado de madeira e um de pedra aqui, só pra ver mesmo Pra gente testar Fazer um teste Caramba, mano, tá dando umas travadas aqui, velho Galera, quebrando com machado de madeira e quebrou toda a árvore, não fica nenhum tronco, porém é só árvore mesmo E deixa eu ver, continua Vai só mudar a velocidade mesmo Galera, você pode ver que ele é mais lento, agora eu vou testar com a mão É mais lento pra quebrar esse bloco, porque tá quebrando todos É galera, com a... Com a mão não funciona, tem que tá com machado A mão não funciona Mas bom, esse foi o vídeo de 11h30 Vai tá saindo mais um vídeo 7h30 no canal, não perca Eu não sei o que que eu vou gravar ainda, mas eu acho que vai ser um mod bem maneirinho Se você gostou desse vídeo, deixa o like, valeu, falou e até a próxima Fui!